Olá gente, boa noite. Mais uma pequena receita, somente uma mistura e multiplicação, a mistura que eu falo é na potencialização do nosso sabão de coco, então essa é a misturinha e vai fazer sem render mais, então a gente está fazendo aqui a multiplicação, correto? Eu vou, não vou rolar, vou passar no liquidificador, vou picar essas duas barrinhas aqui na minha tabuazinha que eu deparei, eu vou picar o sabão e junto com o sabão picado eu vou colocar, cada vez que eu for picando eu vou colocar uma quantidade de sabão de coco, tá? Pretendo eu colocar 200 gramas, porque somente para mostrar a vocês como você pode potencializar o seu sabão de coco, tá? Então é essa marca aqui que nós já conhecemos, que é, ela naturalmente só essa barrinha aqui já é ótima, essa melhor ainda tira manchas, o nosso sabão de coco que é suave, então aqui nós vamos fazer uma combinação perfeita, tá certo? Eu vou começar então a cortar, eu não tenho o hábito de fazer assim, porém, está na hora de começar, né? Sempre eu ralo, começar a usar o liquidificador, e aí gente, vou cortar assim, eu estou só mostrando vocês, tá? Não pode deixar que eu vou ficar mostrando, eu cortando um por um não, para vocês verem, só para saber em que tamanho mais ou menos vocês podem cortar, para não estar aprendendo, porque se ralasse a gente tem que esperar um, dois dias a mais, para a gente estar podendo bater aqui no liquidificador, porque senão ele fica fica meio molenga, né? Mesmo se a gente corre risco, e também eu pretendo colocar um pouquinho de bicarbonato, tá? Se houver necessidade, se eu ver que não está como eu quero, então o ideal é que você corte pequeno, em pedaços pequenos para não atrapalhar a hora da batida, o liquidificador vai batendo devagar, sem pressa, gente, tá? Se tiver que bater uma ou duas vezes, é para o nosso próprio benefício, não é? Nós estamos aprendendo, além da mistura, ou melhor, a mistura é para potencializar, né? Então essa misturinha, se você não quiser usar do branco, você usa do rosa, eu quis fazer aqui um padrão de cor, né? E eu, porque eu sei que isso aqui tira manchas da mesma forma, tá? Aqui fala branco, mas a gente usa ele como em roupas coloridas também, não só em branco Eu, pelo menos, eu uso em outras roupas Eu faço uma misturinha que eu coloco ele, vocês vão ver Eu gravei até a misturinha aí que me pediram e eu gravei, tá? Então quando eu estou falando, eu estou aqui trabalhando, gente Facilitando aqui o trabalho do liquidificador Engraçadinho, né? Ele vai descansar e eu que estou trabalhando aqui Mas tudo bem Quando eu terminar, eu vou começar a bater Assim que começar a bater, eu vou mostrar a vocês Tá? Vou fazer a medida logo aqui para vocês verem Eu falei que eu quero colocar 200 gramas de sabão, tá bom? Então vamos lá Ó 150 200 gramas, tá gente? Então vou passar um pouquinho a mais Então eu vou colocar uma quantidade Eu vou batendo assim devagar, tá? Sem pressa, ó Coloco a quantidade do sabão em pó Branco E bato Se eu achar necessário aqui na hora de bater Se eu ver que não está muito legal Eu vou acrescentar o bicarbonato Você acrescentar o bicarbonato Cadê a tampa? Deixa eu ver aqui Estigar a tampa para o lado O vênish ainda não está aqui, tá gente? O vênish está aqui Não parte não Esse aqui é só o sabão branco Tá? Então, ó Você bota um pouquinho Deixa eu ver se está dando para vocês verem Ainda não Né? Agora tá Melhorou Ó Se você achar aqui Ah, mas tem que bater tudo junto Pera aí Só um pouquinho Rapidinho a gente bate tudo junto Não tinha que bater tudo junto Misturado Rapidinho a gente faz isso Eu vou colocar aqui E vou colocar uma colher de bicarbonato A cada partida que você der aqui Se quiser você pode colocar uma generosa Ou uma assim, ó Rasinha Se eu achar que depois der Eu vou colocar mais Você toma decisão Tá? Gente Durante o período Vocês soltem, ó Vem aqui É trabalho, tá? Porque depois vai ficar uma beleza Além de multiplicar A gente vai passar pela peneira Aqui já tá super Potencializado Eu na verdade eu vou deixar para botar o bicarbonato depois Porque eu achei que tá batendo muito bem o sabão em pó Achei que tá batendo bem aberto Aí eu vou colocar aqui Mas eu vou pegar a peneira Vou pegar a peneira para mostrar a vocês Tá bom? Já volto Já, já Gente, a peneira tá aqui Depois, quando necessário a gente colocar É... Passando por aqui, ó Os pedaços que sobrarem Eu acho muito difícil sobrar Porque quando coloca assim Alguma coisa inteira Super rápido Bom, eu não acho demorado, né? Não sei vocês Porque aí você não tem aquele trabalho de ficar Dissolvendo Ficar aquele pedaço de sabão Na máquina Preso na roupa Você já faz isso aqui mesmo Você pode fazer com a mão mesmo Isso aqui, ó Só você ir passando a mão Vai passar tranquilamente E o que sobrar Se quiser botar de novo aqui dentro Você coloca Tá? E bate É porque minha peneira é bem fina mesmo Aqui só passa É nela que eu faço meu sabão em pó Então... Demora um pouco, mas O que a gente vai fazer, né? E tudo dá graças Passar a usar mais o liquidificador, gente Ele andou reclamando, sabe? Com a batedeira Olha, depois que você apareceu Nunca mais ela quis me usar Pode uma coisa dessa Uma letra do México falando com o outro Já se viu isso? Então, gente Geralmente eu faço assim, tá? Bem devagar Aí quando fica assim Chega num ponto que não quer passar mais Eu vou, ó Reponho aqui dentro Pra afinar mais Só que agora a gente coloca mais sabão Vou botar mais um Uma mão generosa Vou colocar O sabão em pó Ó E vou deixar pra colocar o bicarbonato no final Eu não quero botar muito bicarbonato não Eu quero que fique de outra maneira De outra A gente de novo vai bater Faz aquele barulhão Não, a gente ia bater Porque já desencaixou aqui a metromata Ó Ó Ó Ó Viu, gente? Como é que não é difícil de ir Portando assim no Ó Ó Ó Ó Ó Ó E eu, gente Ó Quando vocês E vai assim, ó Vai batendo Eu vou fazendo isso aqui Como assim? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Gente, não façam bagunça como eu Vocês viram o que eu faço, né? Vocês viram o que eu faço, né? Isso tudo é pra não abrir a panela E Meter a colher dentro e bater Olha só Como é que é o nome disso Beguiça Não Ó Viram? Eu pego meu liquidificador e vou fazendo isso Gente Brincadeiras à parte Agora eu vou terminar o serviço aqui E volto na hora da gente botar o bicarbonato, tá bom? Ó Ficou aqui ainda Vou dar aqui agora, ó Cai E a gente coloca tudo de novo Já já volto com tudo batido, tá? Gente Aí, ó Chegamos ao final Isso aqui restou, ó Posso fazer assim Ou botar lá pra bater com um pouquinho de bicarbonato Ou, ó E aqui ficou a parte mais fina Agora, como eu já coloquei uma colher Eu vou colocar só duas colheres Você viu a colher que eu coloquei, né? Porque eu quero colocar somente três colheres de bicarbonato Ou de cinquenta a oitenta Então, agora aqui Pra gente potencializar E complementar a nossa misturinha Não se preocupe que essa colher aqui é do meu trabalho, tá? Mas, sinceramente, eu gosto mais De meter a mão E fazer assim, ó Eu posso pegar, ó Deveria ter passado o bicarbonato pela peneira também Que ele tá meio... Então, gente, ó Multiplicou o nosso sabão em pó Não podemos nem questionar quanto a isso Eu tenho aqui o potezinho Vamos ver quanto que nós conseguimos fazer A gente vai medir rapidinho Rapidinho que comigo é... É... É meio difícil, né? Todo mundo fica me chamando de lenta, né? Eu não vou nem fingir que eu não escuto Vamos lá Vamos lá Vamos colocar essa aqui dentro Pra gente fazer a nossa medida Eu já tenho 450 Né? Se a gente medir aqui 450 e mais um pouquinho Aqui 450 gramas Mas, gente, como é que eu sou? Eu com o funil aqui brincando Vou acertar o buraco, ó Só eu mesmo Só eu mesmo Só eu Então, ó Gente... Vou procurar aqui a medida 200 Deixa eu conferir Quarto chegando aqui 250, gente Então, ali foi 450 com 250, 700 gramas Nós gastamos de sabão em pó 200 gramas só E conseguimos transformar em 700 gramas, né? Fora essa rapinha aqui Essas coisinhas mais E ficamos com sabão em pó super potencializado, né? Ó, já tem aqui esses pedaços de rapinhas que caem Se a gente for contar que ficou preso aqui Tá bom? Mas, ó Joia Nosso sabão Como diz a minha amiga Silmara Ficou top Muito top Olha aqui Nosso sabão de coco Tá? Com uma misturinha abençoada A espada potente Ó Bem fininho Acabou o problema Conseguimos multiplicar Beijão, tá, gente? Tenha uma ótima noite Que o Senhor abençoe vocês Espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau 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 E aí